Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e que Deus abençoe você e que Deus também abençoe a sua casa e também a sua família. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e estive lá dentro por mais de 20 anos. E aqui temos contado a hipocrisia do sistema religioso. Você que talvez está chegando de paraquedas aqui, veja esse vídeo até o final, tire as suas conclusões. Porque nosso trabalho não é denegrir a imagem de ninguém, mas sim mostrar a hipocrisia desses homens. Homens estes que se dizem homens de Deus. Mas, assim como dizem as escrituras, eles pensam que conhecem a Deus, mas com as suas atitudes o negam. E nós, é o nosso trabalho de desmascarar os falsos profetas. Mostrar as vísceras desses homens que, para os seus seguidores, são pessoas ungidas, pessoas consagradas, pessoas que tiveram realmente um encontro com Deus. Mas, sabemos sim que eles simplesmente querem lucrar. Eles querem simplesmente cuidar da sua barriga, do seu ventre. Quando eles falam cuidar da família, eles pensam na deles. Na sua, você que é um membro de qualquer instituição religiosa. Você que frequenta qualquer lugar, aonde você tem que dar dízimo, você tem que dar oferta, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer campanha, você tem que fazer corrente. Você é e está sendo um escravo. E nós queremos te ajudar. Nós queremos mostrar para vocês quem são esses homens. Hoje eu vou falar um pouquinho, ou mais uma vez, né? Mais uma vez, eu vou falar sobre o formigão. Né? Deixa eu abrir aqui. Mais uma vez eu vou falar sobre o formigão. O formigão e um tal de bispo, deixa eu ver aqui qual é o nome dele. É o Claudinei. Né? Claudinei. Quem não lembra do formigão abrindo a sua instituição, lá na sua instituição, uma pessoa cantando, uma senhora cantando, que segundo informações é a esposa desse Claudinei, né? Um homem que batia fotos e fazia selfie, estava batendo fotos da instituição, mostrando a instituição, quando o formigão se desligou da instituição antiga que ele estava, por motivos que nós sabemos quais são os motivos, né? Os motivos já foram dados até por ele mesmo, ou pela liderança da instituição, o porquê que ele foi afastado ou saiu de lá, né? E quando esses homens, eles saem de uma instituição muito grande, uma instituição que sabe que o valor financeiro é altíssimo, eles não conseguem mais receber ordem de ninguém, e eles sabem que o dinheiro, ele vem na hora que ele quer, como ele quer e da maneira que ele quer, né? Então, esse bispo ungido, esse bispo aí, esse homem de Deus, saiu também da instituição, muito conhecido lá, na antiga instituição, muito conhecido, o Claudinei, muito conhecido lá, e ajudou o formigão a estar abrindo a instituição. Só não ajudou o formigão a dar a Lamborghini para as pessoas, acho que não deu tempo, né, Claudinei e formigão, não deu tempo de dar, das pessoas conseguirem com os dois aí, a tão sonhada Lamborghini, né? Que o formigão sempre promete. E diga-se de passagem, formigão, as pessoas querem saber se você vai comer a Bíblia também aí, se você vai comer não. Deixa eu retificar aqui, né? Não é comer, é dizer que vai comer para impressionar as pessoas. As pessoas querem saber se você vai dizer que vai comer a Bíblia também aí. Talvez a Bíblia aí seja mais gostosa, né? Na tua instituição a Bíblia seja mais gostosa e quem sabe tu coma, né? Pois bem, mas o Claudinei era o braço direito do formigão quando ele saiu da instituição que ele estava. E segundo informações, segundo o que eu recebi aqui, ele é ou era sócio nessa nova empreitada aí do formigão. Ele era sócio, os dois eram sócios. Talvez seria até o garoto propaganda aí que o homem do marketing, o homem que ia levar a instituição para as redes sociais e ia fazer a instituição crescer. Pois bem, com as suas propagandas na internet, com as suas fotos também dentro da instituição, né? Mostrando que estava lotada, que estava cheia, que estava fazendo o papel de marqueteiro realmente e mostrando o formigão para o mundo, né? O mundo. E houve um rompimento neste caso de amor do formigão e do Claudinei. Né? Eu vou ler o que foi mandado aqui, aí vocês vão entender. Não se sabe qual o real motivo do rompimento, da treta. Qual foi a treta que aconteceu entre os dois, né? Uma pessoa me mandou assim. Oi, Marcel. O bispo Claudinei Montovani, que era sócio, entre aspas, aqui ela botou, né? Talvez, não sei como é que... Qual era a parceria dos dois na instituição? Então, também não sei se o formigão iria fazer as mesmas coisas que fazia na antiga instituição. Porém, tem vídeos, áudios aí que vazaram, que o formigão também estava fazendo o que fazia lá, né? Fazendo as pessoas, fazendo desafios, usar fé, conta também o coronavírus, não é verdade? Tá aí os aldos, o formigão. Tá, os aldos tá aí, né? Sócio do formigão já saiu fora. Foi embora para Manaus. Já teve treta lá e pulou fora. Ele apagou todas as fotos dele atendendo no hospital da alma. Aí tem um print aqui, onde uma tal de Leila Vânia Guedes, parente, falou assim, o senhor está em cidade agora. O senhor deixou saudades para nós, né? Manaus, deve ser isso. Aí, o Claudinei respondeu, estarei logo aí em Manaus, com vocês novamente. Aí, outra comentou assim, verdade, bispo? Saudades também. Que Deus abençoe muito sua família. Aí, o Claudinei falou de novo, estarei aí em Manaus. Vou anunciar breve o lugar. E ele marcou essa pessoa e falou assim, espalhem isso. Bom, se você quer para espalhar, estamos espalhando, né? Aí ela falou assim, estava junto com o formigão em tudo. Ele era o estadual do Amazonas. Saiu junto com o formigão. Abriram igreja e já teve treta e saiu. Aí ela me mandou aqui uns vídeos da esposa dele cantando, né? E aí ela falou embaixo aqui, apagou todas as fotos da igreja do formigão. Tinha fotos dele atendendo. Tinha vídeos da mulher cantando na instituição. Apagou tudo. E não segue mais o formigão. E ontem passou a seguir o Antônio Moraes. Acho que é para provocar o formigão. Quem duvida, na verdade? Quem duvida que não é para provocar? Aí tem outro print aqui que foi mandado para mim também. Provavelmente deve ser na rede social do Claudinei. E uma pessoa perguntou assim, Bom dia, bispo. O senhor também não faz... O senhor também faz parte da HDA? Que deve ser o hospital da alma, deve ser o hospital da alma, né? Aí ele falou assim, não, senhora. Aí ela marcou o perfil dele e falou assim, O senhor não está mais lá, bispo? Quer dizer, até as pessoas, elas se espantam. Como esses homens mudam tanto de lado, né? Como esses homens mudam tanto de lado. Nós sabemos que o sistema religioso, o sistema religioso, ele simplesmente, ele visa lucro. Esses homens estão por lucro, né? Esses homens estão por lucro. E eles acham que as pessoas não estão vendo. Eles acham que as pessoas não estão vendo. Eles pensam que as pessoas estão, né? Simplesmente acatando suas ordens. Tanto que as pessoas mandaram, né? O formigão atendendo ali, ó. Com... Formigão atendendo com um iPhone... Um iPhone 11 Pro Max, né? Isso tudo... Como que ele tem esse valor? Ah, vendeu os livros. Ele vendeu os livros e teve como comprar. É o que todo mundo fala. É o que todos eles dizem. Ah, eu vendo livro. O Didi também fala isso. Eu me sustento com... Com os livros que eu... Com os direitos autorais dos vídeos. Né? Com os direitos autorais dos vídeos. Sei. Uhum. Me engana que eu gosto. Não é verdade? Então tá aí. Não sei qual foi a treta. Se você sabe, depois me envie através do RedRock2013 arroba gmail.com que eu estarei aqui divulgando. Então, houve uma treta entre os dois. Agora, qual seria essa treta? O que que aconteceu para os dois estarem rompendo relações nesse mundo tão ungido? Nesse mundo tão abençoado? Nesse mundo tão... Santo? Né? Nesse mundo do sistema religioso. Não sei o que realmente tem. O que realmente tem por trás dessa separação. Não faço a mínima ideia. Mas se você souber, me envie. E o que você quiser estar me enviando eu estarei divulgando aqui. O seu relato, talvez. Tá bom? Deus abençoe você. Um forte abraço. E se você não é inscrito no canal se inscreva. Tá bom? Nos ajude a compartilhar os nossos vídeos. Se você deseja ser um membro do canal também seja um membro. Até o próximo vídeo. Tchau.